Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Eu sou trans. Às vezes eu chamo de mãe, às vezes eu chamo de pai, é mais espontâneo. Tive a minha filha com 18 anos, quando ainda me relacionava com homens. Na rua eu chamo mais de pai, até pra... não ficar tendo que explicar pros outros. Iniciei minha transição de gênero em 2016, quando minha filha tinha 9 anos. Ele só mudou a aparência mesmo, porque o resto eu continuo igual. Ao iniciar minha transição de gênero, trouxe alguns livros e alguns materiais pra minha filha e ela lembrou como foi a nossa primeira conversa. Conta aí, Fernanda. Lembra dos livros que eu te mostrei, do Tami, da mulher que virou um homem? Então, eu sou uma pessoa trans. Daí eu falei, tá bom. Daí ele falou assim, mas você entendeu mesmo? Daí eu falei, sim. Minha filha foi a pessoa que mais me entendeu e mais me apoiou na transição. Quando as pessoas falam assim, nossa, mas você não sente falta de uma mãe? Não, não sinto. Minha mãe continua ali, só que exercendo papo, só que às vezes eu chamo de pai. Eu tenho muito orgulho de ser o pai trans da minha filha. Eu te amo, Fê. Bom, o César... César, então você tinha 19 anos, você era menina. Você sempre soube que você era trans? A gente não sabe qual é o nome, mas a gente carrega esse desconforto por toda a vida. Então, desde a infância e também durante toda a adolescência, sempre houve um desconforto com relação ao corpo, ao desenvolvimento, para o gênero feminino. E quando eu entendi que o nome desse desconforto significava, tinha relação com a minha identidade de gênero, aí eu entendi e pude buscar o tratamento adequado para que eu pudesse realmente ter essa satisfação de ter esse corpo, vestir essa roupa que eu sou. Esse desconforto, em algum momento, passou para a sua cabeça que você era lésbica? Interessante a sua pergunta, porque são duas questões diferentes. A identidade de gênero é a maneira como eu me enxergo e a orientação afetiva está relacionada com qual gênero eu quero me relacionar. Mas dá para saber isso nessa idade? Elas não têm exatamente uma relação entre si. São coisas distintas, mas que podem ter alguma relação, algum tipo de vínculo. Mas existem homens trans que são homossexuais, mulheres trans que são lésbicas. Então, não é alguma coisa que determine. Mas eu digo que um primeiro passo para você, digamos assim, chegar à sua identidade de gênero é você abrir um pouco a sua orientação afetiva. Hoje é mais fácil você falar sobre homossexualidade nas famílias. Então, eu falo sempre que a pessoa trans sai do armário duas vezes. Uma quando ela assume a sua orientação afetiva, outra quando ela realmente percebe a sua identidade de gênero para o gênero no qual ela se identifica. E qual é a sua orientação afetiva? Eu sou heterossexual, eu sou homem e me relaciono com mulheres. Gosto de mulheres. Isso, isso mesmo. E quando você ficou grávida, naquele momento era menina, você ficou grávida, você estava apaixonada? Naquele momento eu vivia como uma mulher hétero e cisgênera. Então, eu me relacionava com o pai da minha filha. Calma, vai. Vamos lá, vamos lá. Eu era uma mulher e me relacionava com homem. Então, eu era uma pessoa cisgênera e heterossexual. Sim, cis, né, que chama, né? Isso, cis. Já vivia um relacionamento de quatro anos com ele. Não foi um caso fortuito, nada nesse sentido. A gente já tinha um relacionamento ali que começou num namorinho de portão. Sim, aí ficava namorando quatro anos. Exatamente. E foi sempre uma relação muito respeitosa e permanece até hoje, né? Então, eu digo que eu não poderia ter tido filho com uma outra pessoa que não fosse ele. Maravilhoso. É um pai excelente, super presente também. E naquela situação, a minha configuração era exatamente essa. Uma pessoa cisgênera, heterossexual e eu gestacionei a minha filha. Da Fernanda. Hoje a Fernanda está com 14 anos. 14 anos. Eu fiquei sabendo que você começou essa transição quando ela estava com nove anos, é isso? Exato, exatamente. Ela já tinha nove anos, já era nove anos de experiência com mamãe. Então, isso aí que eu queria te perguntar. Como é que faz para explicar para uma criança de nove anos que mamãe agora é papai? É bacana porque a explicação não começa no momento em que você vai falar sobre esse tema. Ela vem desde a base da educação dessa criança. Então, vem desde os primeiros contatos com o mundo, né? Então, a primeira sociedade de qualquer indivíduo é a família, né? O que a gente tem que entender como educador, como desenvolvedor de outro ser humano é que a nossa família, ela não reflete toda a diversidade do mundo. Sim. Então, para a gente poder preparar esse ser humano para o mundo, a gente precisa mostrar que no mundo existem todos os tipos de pessoas. Gente, eu adorei isso. Então, eu sempre passei para minha filha uma educação muito diversa, muito exploratória. Eu já tive amigos com algum tipo de deficiência, amigos com diferentes orientações afetivas, enfim. E eu sempre permiti que ela tivesse acesso a todas essas pessoas. Sim. Para que ela pudesse entender que, mesmo que dentro da casa dela tivesse um formato, ele não é um padrão. Sim, legal. Para você levar para todo mundo. E foi isso que deu base para que ela entendesse, primeiro, a minha orientação afetiva, que quando ela tinha cerca de um ano, eu comecei a namorar com mulheres. Sim. E isso foi um assunto super tranquilo, super natural. Ela, com três anos, perguntou se aquela minha amiga era a minha namorada. E eu falei, é. Não vou ficar relutando, não vou tratar isso como um problema, porque não é. Qualquer assunto que você chegar para uma criança e tratar como um problema, olha, precisamos conversar sobre isso. Ela vai entender que aquilo é um assunto complicado, um assunto tenso. Sim. E vai transformar isso em alguma coisa... Um bloqueio, talvez. É, um bloqueio, alguma coisa que talvez nem se deve falar por aí. Sim. E nunca foi essa a maneira que eu trabalhei com ela. Eu sempre trabalhei com a minha filha de maneira que ela fosse capaz de entender tudo que eu fosse capaz de explicar. Sim, mas ela te vê como pai ou como mãe? Olha, eu, independente de como pai ou como mãe, eu acredito que ela me veja como a melhor pessoa para orientá-la, né? Com amor. Então, exatamente. Eu lembro que a gente volta e meia anda de patinhas, agora não dá, né, nessa situação. Agora está difícil. Mas no parque ela grita, mãe! E eu falo assim, o que é? As pessoas em volta, às vezes, não entendem, mas não precisam entender, né? A Fernanda, ela entende os contextos sociais. Então, por exemplo, se a gente está na rua, no supermercado, ou em casas de pessoas que talvez a gente não tenha tanta intimidade, ela me chama de pai. Até por uma questão... Aliás, é pai. É, cara de pai. Exatamente. Mas, às vezes, na intimidade, ela me manda um WhatsApp, alguma coisa assim. Brincando, uma brincadeira entre vocês. Ela fala assim, mãe, não sei o quê. É o que eu falo. Independente de como ela me chama, se é pai, se é mãe, o mais importante é a maneira como a gente se relaciona.